E o Vitor Noré, de São Tomé do Rio Grande do Norte, grupo direitão de Zaquejala, Carlão, Adirene, Vitor Noré, Mr. Guilherme, Aras Norteiro de Manolos, parabéns, parabéns pelas conquistas, que Deus abençoe você. E o Vitor Noré, de São Tomé do Norte, grupo direitão de Zaquejala, Carlão, Adirene, Vitor Noré, Mr. Guilherme, Aras Norteiro de Manolos, parabéns, parabéns, Alex, parabéns. O Vitor Noré, de São Tomé do Norteiro de Manolos, parabéns, parabéns, parabéns. O Vitor Noré, de São Tomé do Norteiro de Manolos, parabéns.